Hoje é o dia da visita a Petra E aqui está o nosso grupo, olha Na parte da manhã, já 8 horas da manhã Iniciando a caminhada aí De 2 km até chegar na parte principal de Petra Aí está o nosso grupo Todos caminhando Cedinho porque o sol está mais fresco na parte da manhã Então estamos indo A cidade dos Nabateus A Petra Só uma visita de quase Praticamente 4 horas, 4 horas e meia Esse aqui é o nosso grupo De pessoas aí de todos os lugares do Brasil Aqui está a nossa tour líder A senhora Flávia Torres Que está sempre acompanhando grupos da Caprice E aqui estamos descendo então o desfiladeiro Inicia-se Assim, olha Decida o tempo todo E nós vamos parando Contando histórias Se fotografando Por 800 metros É sol Mas depois de 800 metros É mais 1200 metros Que é na sombra É muito gostoso É uma manhã É... De caminhada Mas é uma manhã Muito legal É onde você vai ter oportunidade É onde nós teremos oportunidade De conhecer aqui a cidade A famosa cidade de Petra A Selá Do Antigo Testamento A cidade Dos Nabateus A capital do reino Nabateu Aliás o reino Nabateu Foi um reino muito grande Que estendeu até a Palestina Até perto do Egito Era um reino muito grande Mas infelizmente Foi um povo É um povo que está totalmente extinto Não tem mais notícia dos Nabateus Foram assimilados por outros povos E a cultura árabe Aqui tem cavalos Que é oferecido a turistas Para descer a cavalo É... O que eu não recomendo De forma alguma Eu venho a Petra já há alguns anos Já estive aqui muitas vezes Já vi tombo De cavalo É... E outra coisa Oferecem também charretes Eu não aconselho As pessoas descer De charrete Porque eles vão assim Correndo muito Entre as pedras E... Eu não presencie ainda Mas sei Que já teve aqui É... Charrete tombando Entre as pedras Com turistas Porque na ânsia Dos charreteiros Querer subir logo Para trazer as pessoas Por 40 dólares É... Eles vão correndo muito Para voltar E pegar mais turistas Para subir, né? E eles correm demais E já vi charrete Já vi não Já ouvi dizer que charrete Também tombou Com turistas Então prefira fazer Sua caminhada a pé Com tranquilidade Vai curtindo o caminho É... Os guias vão parando Explicando Falando Contando a história do lugar É muito melhor do que você Correr o risco De subir num cavalo aqui Ou andar de charrete Aqui em Petra Petra é para aproveitar a pé Né? Para ir vendo Olha... É... Essas paisagens Tirando aí Suas fotografias Diamã Até chegar aqui Em Petra Que nós estamos Num deserto Aqui é o sul de Amã Né? Tem 4 horas De viagem De... De... Diamã Que é a capital da Jordânia Até chegar aqui Em Petra Olha... Então você vem descendo Você vem caminhando Como nós estamos fazendo aqui agora Por isso que é bom Vim em estrutura de grupo Vim com um grupo Claro... De preferência com a Caprice Turismo E nós teremos agora E nós teremos agora uma viagem em janeiro Que ainda tem lugar Que vai vir aqui na Jordânia Em Petra Né? Vai fazer Petra e Israel Eu mesmo estarei conduzindo esse grupo Então você poderá vir aqui Conosco em janeiro Saindo do Brasil no dia 18 de janeiro Aliás, para esta viagem Quem apresentar um acompanhante de quarto Terá um desconto de 500 dólares Aquela que apresenta o acompanhante de quarto Ok? E olha aqui Vai descendo e tendo Estas... É... Vistas maravilhosas Que ainda nem chegando na parte principal ainda De Petra Daqui uma hora e meia Nós chegaremos na parte principal de Petra E vamos dar aí uma hora e meia De tempo livre Para as pessoas explorarem Petra Né? Aqui ó Olha só Como é Então são grupos Aqui o nosso grupo está descendo Você pode ver do outro lado Ali tem outro grupo E outro grupo ali Olha E também está fazendo o mesmo Que nós estamos fazendo E... Nós vamos Já sentindo o ambiente de Petra Como é Essa parte aqui da esquerda Olha Ela é destinada somente aos charreteiros E aos cavalos Tá vendo? Eles vêm oferecendo Olha Cavalo Coisa que eu não aconselho De forma alguma Os turistas fazerem Quem faz Faz por responsabilidade própria Porque eu já vi acidentes Olha como é bonito aqui Agora o nosso guia vai parar aqui O Tarek É o guia nosso jordaniano Que já morou no Brasil Fala português perfeito Um profundo conhecedor aqui Aqui vai parar aqui E vai nos dar algumas informações históricas De Petra Olha a paisagem Um pouco contra o sol Mas dá pra ver Aqui nós já conseguimos ver Olha Porque Petra Tem a sua rocha Muito... É mole, né? Então eles conseguem fazer escavações Como esta Nas rochas Por isso que tem aquele famoso templo Daquele filme A Última Cruzada De Harrison Ford Por exemplo Foi feito aqui Algumas partes do filme Transformes Dos que eles roubou lá Também Foi feito aqui E ali está o grupo da Ei Caprice Vamos a Petra Uhul E ali está o grupo da E ali está o grupo da E ali está o grupo da